A maternidade Carmosina Coutinho recebeu a doação de fraldas realizadas pelo armazém Rio Piranhas, uma empresa caxiense que também está colaborando com o setor público e com pacientes da maternidade que são oriundos de famílias carentes. A direção da unidade de saúde destacou a importância dessas iniciativas solidárias, feitas por empresários caxienses. Foi realmente bastante relevante, até porque a gente utiliza bastante aqui na maternidade, tanto na UTI como na unidade intermediária e até mesmo aquelas mães que muitas vezes vêm ter bebê e não têm nada de enxoval. Então, realmente a gente ficou muito feliz com essa doação e vai nos ajudar muito, bastante mesmo, com esses kits que a gente recebeu hoje. Há poucos dias, a mesma empresa doou materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde e, em outra ocasião, a Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias, a CDL, também realizou doação de materiais de limpeza.